Opa, aqui é o Joba, eu sou empreendedor digital, vivo exclusivamente dos meus negócios na internet e no vídeo de hoje eu vou falar pra você como foi que eu consegui triplicar os meus resultados na monetize em apenas um mês isso que eu vou falar pra você hoje prova que tudo que eu falo aqui no canal realmente funciona eu já sei que funciona porque eu já testei várias vezes em diferentes nichos e eu sei que isso funciona de verdade eu só quero mostrar pra você hoje como uma forma assim de você ver o resultado, uma forma de te incentivar vendo o resultado eu acho que isso ajuda muito quando eu tava começando, isso me ajudava pra caramba pra ficar mais legal, vou mostrar tudo aqui ó, na tela do meu computador como eu já falei pra vocês, eu ainda não voltei pra Londres, então eu tô fazendo aqui tudo bem improvisado mas isso não é motivo para os vídeos pararem né, então vamos lá pra tela do meu computador que eu vou te mostrar os resultados que eu tive esse mês como afiliado então tá, tamo aqui na tela do meu computador e eu tô aqui ó, na monetize e eu sempre mostro os meus resultados da Hotmart e eu tava só começando a usar a monetize no mês passado não tinha resultado ainda, só pra você ter uma ideia eu fui cadastrar a minha conta hoje, assim, a conta bancária que vai ser na monetize hoje porque, hoje não, essa semana porque eu nem usava, nem levava em consideração, nem mostrava os meus resultados aqui na monetize eu vou mostrar pra você quanto foi que eu fiz no mês passado e esse mês você vai ver a diferença olha só, quando você faz login aqui, tem esse painel aqui legal olha isso aqui que legal, previsão de recebimento nos próximos 7 dias olha isso que legal, amanhã eu vou receber 138 depois dos 416 foram as vendas que eu fiz no mês passado isso é muito legal, beleza, mas deixa isso aqui ó isso aqui que é importante, olha que legal 6.512,57 reais este mês lembrando que a gente ainda tá no dia 18 de outubro hoje é dia 18 de outubro e eu já fiz 6.500,57 reais aqui na monetize e no mês passado, olha quanto tinha sido até o dia 18 do nove eu tinha feito 2.043,16 reais eu tripliquei em um pouco mais né, mais que tripliquei os resultados em um mês fazendo só uma coisa e eu vou falar pra você agora o que foi isso aqui no canal eu sempre recomendo uma estratégia como a minha favorita e tem um motivo pra ser minha favorita porque hoje é a estratégia mais barata e que mais dá resultado no longo prazo não vai ser resultado rápido porque não existe isso de ganhar dinheiro fácil e dinheiro rápido não é isso que eu tô falando, tô falando que essa estratégia é a que mais dá dinheiro no longo prazo e esse resultado que você tá vendo aqui agora, esse resultado aqui é a prova disso eu vou mostrar qual é e é claro que se você já acompanha aqui o canal, você já sabe qual é eu tô falando de ganhar dinheiro no YouTube como é que você usa YouTube pra vender como afiliado e isso aqui, esse vídeo aqui que você tá vendo aqui na tela esse vídeo aqui eu considero como sendo um dos melhores vídeos que eu já fiz um dos vídeos mais completos que eu já fiz porque eu explico tudo isso que você tá vendo aqui tá vendo que tá escrito aqui sobre criação do canal, nicho de produto, criação de vídeos com exemplos práticos e o plano de ação pra você ter 50 reais por dia e quando eu fiz isso aqui eu fui bem ingênuo, coloquei 50 reais por dia que eu botei bem pra baixo assim os resultados mas dá pra ganhar muito mais e foi essa mesma estratégia aqui que eu falo nesse vídeo que eu usei pra fazer esse valor que você tá vendo aqui na tela que eu fiz esse valor aqui na monetize de um mês pro outro esse resultado veio de um mês pro outro mas a construção do negócio que eu fiz no YouTube demorou meses e depois que você constrói um negócio no YouTube depois que você constrói uma audiência isso aqui é o poder que você tem quando você tem a sua própria estrutura é isso aqui que acontece você consegue ter resultados fazendo pequenas coisas pequenas ações às vezes vão te dar muito resultado e eu vou mostrar aqui agora um outro vídeo que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre isso que é o vídeo que eu publiquei há dois dias que é esse aqui quatro tipos de vídeos para vender como afiliado aqui eu explico os tipos de vídeos que você tem que fazer pra você fazer vendas como afiliado utilizando o YouTube e foi assim, utilizando o YouTube que eu consegui triplicar as minhas vendas na monetize é assim que eu ganho uma quantidade de dinheiro muito boa na Hotmart há três anos e antes que as pessoas venham falar ah, que eu só ganho dinheiro com esse canal aqui que eu só ganho dinheiro indicando cursos que ensinam como ganhar dinheiro eu faço isso há três anos faz três anos que eu vivo do como afiliado e que eu uso o YouTube como minha fonte principal de tráfego e eu só entrei nesse nicho esse ano e aí você me fala você é hater você é hater você aí que fica falando besteira olha esse resultado que tá aqui na tela 42 mil inscritos em 10 meses, né? sei lá, em 10 meses em menos de 10 meses 42 mil inscritos esse resultado aqui não aconteceu por acaso aconteceu porque eu já tinha experiência como afiliado e criando conteúdo como afiliado e é por isso que eu consigo criar conteúdo de segunda a sexta todo dia de segunda a sexta porque eu tenho muito conhecimento que eu passei 3 anos aprendendo e eu tô passando tudo isso de graça pro pessoal e tá tudo aqui no canal vou repetir eu tô passando todo o conteúdo de graça e tá aqui no canal já tô tendo várias pessoas que assistem o canal que colocam as dicas em pré que estão fazendo venda todo dia tem uma menina que me mandou a mensagem ontem à noite eu acordei agora quando eu vi ela fez mais de mil reais ontem usando as minhas dicas então, pessoal, para de ser chato presta atenção e aplica as coisas tem uns caras que são muito chatos para de ser chato, presta atenção e aplica o que eu tô ensinando aqui ah, Joba, eu quero um curso eu quero fazer um curso que ensina a fazer tudo isso tem um curso que eu recomendo é o curso mais completo hoje em dia é o curso que usa todas as estratégias que eu uso eu não uso só o YouTube é a minha principal é a que eu acho melhor mas eu uso outras também e tem um curso que ensina todas essas estratégias e eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o curso que eu recomendo ah, Joba, eu não quero comprar um curso agora o que eu faço? cara, eu recomendo então você assistir o meu curso grátis onde eu explico como é que funciona toda a estrutura e te dou um mapa para você seguir você saber o que você tem que fazer você tem que se esforçar por conta própria as coisas não vão cair do céu ah, eu tô aqui sentado olha só o dinheiro do afiliado cair não, as coisas não vão cair do céu você tem que sentar você tem que estudar você tem que aplicar e aí você vai ter resultado então eu espero que você tenha entendido os links estão aqui na descrição do vídeo espero que você tenha gostado desse vídeo espero que esse resultado aqui tenha te ajudado a te incentivar pensa aí como é que seria a sua vida se você tivesse aí 6.500 reais a mais por mês e olha só o mês nem acabou ainda ainda é dia 18 de outubro pense aí como seria a sua vida com esse dinheiro a mais e só para ficar legal eu vou publicar o vídeo hoje mesmo quinta-feira 8 de outubro vou publicar esse vídeo no dia que eu gravei vou sentar agora aqui já estou sentado na verdade vou editar agora já vou subir logo e esse vídeo vai sair hoje 7h30 da noite é isso aí espero que você tenha gostado se inscreva no canal ative as notificações clicando no sininho eu vejo você no próximo vídeo é like hein compartilha e tchau